Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um assunto muito importante que eu acho que todos os pais e todo mundo devem ficar em alerta então antes de começar o vídeo eu já vou pedindo pra você clicar no gostei pra você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito pra vocês ativarem as notificações, clicando no sininho pra vocês receberem atualizações de vídeo novos, tá bom? Feito isso, então vamos começar o vídeo Bom, como vocês perceberam pelo título do vídeo, né hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abuso infantil e eu quero deixar bem claro que eu nunca sofri esse tipo de abuso mas que graças a Deus não aconteceu, mas eu tive um evento que aconteceu e eu já vou contar pra vocês que por pouco não aconteceu algo pior eu tinha mais ou menos uns 7 anos, não, mais um pouco, acho que uns 7, 8 anos de idade e a gente morava no interior, num bairro pequeno e aí sempre a gente ficava brincando na rua com as amiguinhas e eu tinha uma amiga, que claro que eu não vou citar o nome mas que ela morava com a mãe e com a avó e o pai dela morava em outra cidade e o pai dela vinha algumas vezes no ano visitar ela eu acho que uma vez por ano ele vinha visitar ela e ele ficava na casa da avó dela ela morava, acho que, em uma esquina pra cima da minha casa e eu lembro que eu tava andando na rua de bicicleta a gente sempre brincava junto e eu fui até a frente da casa dela chamar ela pra brincar e aí ia de bicicleta e o pai dela tava sentado na cadeira na frente da casa só sentado lá, tipo, sempre passando olhando o pessoal passar na rua e aí eu falei, eu não ia falar o nome da amiga e aí acabei falando, mas só e aí eu perguntei, a fulana tá aí? e aí ele falou tá sim, você não quer entrar? e aí me parecia que não tinha ninguém na casa e aí ele abriu as pernas, assim e ele tava de short, sem camiseta e meio que puxou de lado, assim as partes íntimas, que eu também não vou ficar falando os nomes e eu vi aquilo e aí eu fiquei um pouco assustada e aí eu falei, não, depois eu volto e fui pra casa correndo e eu cheguei em casa e aí contei pra uma amiga minha depois contei pra minha mãe certo? e aí eu contei pra essa amiga e essa amiga não acreditou achou que era mentira minha que eu tava inventando tudo aquilo e aí ela acabou contando pra essa outra amiga minha e essa outra amiga minha que era o pai, né ficou muito furiosa ficou brava comigo falou que eu tava inventando essas coisas sobre o pai dela que o pai dela não fazia isso e o que eu quero dizer pra vocês hoje é pra vocês ficarem muito atentas e pra vocês não desacreditarem porque como eu fui esperta naquele momento minha mãe já me ensinava como reagir que poderia acontecer que alguém poderia, assim, tentar alguma coisa e eu já era esperta eu poderia ter entrado se eu fosse um pouco mais inocente, né entrado dentro daquela casa e quem sabe lá o que ele poderia ter feito comigo quem sabe lá se minha amiga tava lá na hora porque tava muito silêncio e eu não vi que tinha eu lembro que não tinha ninguém lá, assim, sabe não tinha barulho não era uma casa muito grande e aí eu acabei passando por essa situação e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi um vídeo no canal Vício Feminino não Papo Feminino da Dani e é um canal super legal vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo pra vocês irem lá e assistir e ela contou no vídeo que ela foi abusada por um conhecido tal, pai de uma amiguinha e aí me motivou a gravar esse vídeo também pra vocês mães e pais e avós e tias e tios que estão me assistindo tomarem certo cuidado eu sei que esse assunto é um assunto meio delicado de falar pra uma criança mas a gente tem que falar a gente tem que abrir os olhos pra essa situação porque é uma coisa que tá muito próxima da gente e a gente pensa que nunca vai acontecer e às vezes acaba acontecendo teve uma outra vez acho que nessa mesma semana que eu fui lá e ele fez a mesma coisa e de repente eu parei de ir entendeu? eu não ia lá mais aí depois ele foi embora porque ele não morava na cidade e desde então nunca mais eu vi vejo fotos assim, sabe? mas é uma coisa que eu carrego comigo e que eu nunca vou esquecer daquela cena dele sentado de lado assim e tirando as partes íntimas assim pra fora então é uma coisa um assunto assim muito delicado que às vezes a gente tem medo e insegurança de falar com os nossos filhos mas a gente tem que abrir os olhos dele pra essas coisas porque tá do nosso lado o tempo inteiro pode ser um tio pode ser um pai pode ser o pai da amiguinha às vezes vocês acabam não acreditando e a criança acaba se guardando pra ela aquilo ali e dali pode acontecer algo pior e a criança sente insegurança de falar sente medo porque você não acreditou enfim é uma série de coisas eu não sou nenhuma psicóloga nenhuma terapeuta mas eu vim aqui contar pra vocês esse relato pra poder ajudar vocês a abrir um pouco a mente pra que essas coisas venham não venham a acontecer com tanta frequência com tanta não não deve acontecer de jeito nenhum mas que a cada dia esse número de crianças abusadas possa diminuir e diminuir até cessar isso aí o mundo é imenso existe gente de todos os tipos que a gente não faz ideia e a gente o que a gente pode fazer é passar segurança e confiança pros nossos filhos então é isso gente o vídeo bem rapidinho é só pra contar pra vocês esse relato espero muito que vocês tenham gostado desse né desse assunto não é um assunto para se gostar mas é um assunto pra se discutir se você que tá me assistindo já passou por algo parecido deixa aqui nos comentários que eu sei que tem muita gente que sofre isso todos os dias às vezes tem segurança de falar às vezes tem medo de falar e então é isso então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todas com Deus a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau